Ele se vestia sempre às sete horas, não deixava de se agendar Ele previa sempre ao mesmo lado da avenida, ao mesmo banco em frente O cobrador gera mesmo que me dá desculpas, quando teve na novela em televisões Ele se vestia sempre às sete horas, não deixava de se agendar Ele previa sempre ao mesmo lado da avenida, ao mesmo banco em frente O cobrador já era mesmo que me dá desculpas, só não perder a novela no televisão Hoje esse cara já não perde uma oportunidade de aprender sobre a realidade Sobre o meu personalidade, viver no mundo cheio de desigualdade Hoje esse cara já não perde uma oportunidade de aprender sobre a realidade Sobre o meu personalidade, viver no mundo cheio de desigualdade Já não basta ser assim, só basta ser melhor Quando o dia acaba, se deixa de ver Já não basta ser assim, só basta ser melhor Quando o dia acaba, se deixa de ver Quando o dia acaba, se deixa de ver Já não basta ser assim, só basta ser assim, só basta ser melhor Quando o dia acaba, se deixa de ver . . . Obrigado.